Boa noite, bem-vindos mais uma vez no debate desta noite das Legislativas 2022. Temos frente a frente os líderes de dois partidos que passaram nos últimos tempos por crises internas e de liderança, defendem em muitos aspectos propostas bem diferentes para as preocupações e soluções deste país podem estar a jogar nestas eleições também o futuro dos seus partidos, mas podem também, se forem eleitos, ser decisivos para uma governação em caso de ausência de maiorias. Frente a frente, esta noite, aqui na RTP3, Francisco Rodrigues dos Santos, Presidente do CDSPP e Inês Sousa Real, porta-voz do PAN. Boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos então olhar para as questões que preocupam os portugueses nesta altura e talvez a questão dos impostos seja uma das questões mais importantes nesta altura. Estamos com uma crise energética, estamos com uma crise de matérias-primas, aumento de preços. Inês, comece por si. A subida da taxa de carbono, depois da suspensão, que poderá levar este ano, a um aumento de 5 cêntimos no litro da gasolina e do gás óleo. É o maior agravamento desde 2016. Não é à altura de sermos os impostos dos combustíveis ou, como diz o Governo, com esta taxa, pelo contrário, deve até ser aumentada. Antes de mais, muito boa noite. Muito boa noite também, Francisco. E a todos os que nos acompanham lá em casa. Eu queria só deixar uma palavra de solidariedade hoje aos órgãos de comunicação social que foram vítimas de um ataque cibernético. De facto, a nossa comunicação social é um pilar fundamental da nossa democracia e, nesse sentido, qualquer ataque à liberdade de imprensa é um ataque à nossa democracia. Vamos à pergunta. Relativamente à questão que me coloca, como sabe, o PAN tem defendido que devemos taxar as atividades poluentes e aliviar a carga fiscal das famílias. O Governo tem encontrado mecanismos de compensação para esse tipo de subidas, inclusivamente, por via do PRR, também temos fundos comunitários que visam também, de alguma forma, e isso já foi feito com a eletricidade, tem sido feito e pensado também com a taxa do carbono. Mas quem paga a gasolina e o gás óleo paga essa taxa? Neste momento, aquilo que para o PAN é prioritário e é o debate que devemos todos estar a fazer este tempo, é a transição energética. Precisamos, para isso, de apostar fortemente em transportes públicos, mas transportes públicos de qualidade, em que as pessoas possam andar no seu dia-a-dia e de forma mais eficaz, bem como, evidentemente, garantirmos que, para além dos transportes públicos nas áreas metropolitanas, ligamos todas as capitais de distrito do país numa ferrovia eficiente e, nesse aspecto, as ambições e as metas do Governo estão muito aquém daquilo que é o necessário. Mas a pergunta era se concorda com o aumento desta taxa? Maior aumento desde 2016 e vai continuar a aumentar? Neste momento, o aumento da taxa, por muito que tínhamos uma preocupação ambiental, vai ter uma repercussão nas famílias, a par do crescimento que vai existir também noutras áreas e dimensões da sociedade, que, de alguma forma, dificulta aquela que é a retoma socioeconómica, não só nas famílias, mas também nas empresas. Portanto, sim, aumentar. Não, não, estou a dizer o contrário, ou seja, a subida da taxa não nos faz sentido neste contexto socioeconómico em que estamos a viver. Sim, mas está suspensa até em março, mas em março se volta ao normal. Pese embora as questões ambientais que temos estado aqui em cima da mesa. Aquilo que o PAN defende é a progressividade das isenções que existem sobre os produtos petrolíferos, porque, neste momento, nós estamos a falar de mais de 500 milhões de euros ao ano, que poderiam estar a contribuir para aliviar a carga fiscal das famílias. Mas esta é uma taxa que deve continuar a ser paga pelos portugueses no gasólio e na gasolina. Neste caso, quem está a pagar são os portugueses, porque quem está a beneficiar das isenções que existem é a indústria petrolífera e, portanto, para aliviarmos as famílias, temos que acabar com as isenções que continuadamente continuam a ser dadas, porque quem mais ganha é quem mais beneficia de isenções. Francisco Rodrigo dos Santos, a mesma pergunta, mas ao contrário. Ou seja, propõe a descida dos impostos nos combustíveis e eu pergunto-lhe se ao descer os impostos nos combustíveis não está a fomentar a utilização mais do carro e, no fundo, não está a fomentar aquilo que todos os políticos dizem. Estamos todos preocupados com o ambiente, estamos todos preocupados com as alterações climáticas e depois a economia vence. Muito boa noite, João Adelino. Boa noite, Inês. Bem, a posição do PAN de não querer fazer um choque fiscal que permita às famílias aumentar o nível de poupança e reduzir a carga de impostos que têm não é novidade, até porque, de acordo com o programa eleitoral que o PAN defendeu ainda há dois anos a esta parte, tinha cerca de 400 medidas de aumento de impostos. Portanto, o PAN, é importante dizer isto, é um partido animalista radical que quer impor de forma dictatorial o seu modo de vida às pessoas e, desse mesmo princípio, procura destruir o mundo rural. E nós sabemos perfeitamente que toda a nossa indústria depende de fontes de energia que têm um custo. Portanto, nós, no nosso programa eleitoral, achamos fundamental que haja uma redução em cerca de metade do peso do número de impostos que têm a fatura, quer dos combustíveis, quer, por exemplo, da eletricidade. Neste momento, o nível fiscal da carga é, sensivelmente, 60% das faturas. Nós defendemos uma redução para 30%. Porquê? Nós entendemos que é fundamental para reduzir custos de contexto para as empresas poderem produzir, gerar postos de trabalho e ter a economia a funcionar, mas também, por outro lado, as famílias terem capacidade de poupança para gerir as suas vidas a normalidade. Não preocupa, por exemplo, que reduzindo os impostos nos combustíveis aumente a utilização do carro, não digo para aqueles que precisam, mas para aqueles que não precisam, cada vez mais, e que podemos vir todos a sofrer, nomeadamente, gerações futuras. Repara, eu acho que é fundamental que haja uma boa cobertura ao nível de transportes públicos, de modo a que eles possam constituir uma verdadeira alternativa e opção para as famílias, mas neste caso, atendendo à realidade que o país conhece, não é uma evidência que permita... Aliás, defende a privatização de todos os transportes públicos. Exatamente, nós defendemos a privatização de todas as empresas de transportes que são utilizadas do Estado. E isso não é contraditório àquilo que está a dizer, ou seja, não vai isso levar a que as pessoas levem o carro mais vezes e que todos, não tendo uma boa rede de transportes públicos? De maneira nenhuma nós queremos é que essa rede de transportes seja melhorada, que nesse câmbito possamos ter uma verdadeira alternativa para as famílias, que neste momento não acontece, por isso é que muitas delas acabam por correr ao seu transporte próprio, e tornar mais eficiente a utilização destes recursos e libertando também assim o peso que têm todos os contribuintes, porque a verdade é que só agora para a TAP são mais de 13 mil milhões de euros que faziam muita falta, quer às famílias, quer às empresas. Portanto, libertando este custo que estas empresas públicas têm na esfera do Estado. Nós podemos aliviar também a fatura dos combustíveis, da eletricidade às famílias e às empresas e colocar a nossa economia a funcionar e aumentar a capacidade. Não está preocupado com a maior utilização do carro e com a ausência de bons transportes públicos e consequentemente as consequências negativas no ambiente? Eu creio que é importante haver uma política de transição energética, mas claro, é verdade esta, as empresas só podem investir nessa política de transição se tiver a capacidade de reinvestir os seus lucros nesse tipo de mecanismos. E portanto é baixar o preço da gasolina e do gás óleo. Eu creio que também passará evidentemente por aí, no imediato tem de ser necessariamente essa a via, até porque precisamos de apostar claramente na retoma da nossa atividade económica e no crescimento. Inês, é a resposta de que o PAN tem um programa que defende uma grande carga de impostos. Ao, por exemplo, lançar taxas sobre a agricultura, sobre a pecuária, por exemplo, uma taxa sobre a pecuária, uma taxa carbónica sobre a pecuária, penso eu, até que ponto é que isso não está a agravar empresas e famílias que estão já com dificuldade em sobreviver? Bom, antes de mais há aqui um grande equívoco, porque nós ainda não apresentámos o nosso programa eleitoral deste ano, vai ser apresentado em breve. E no que respeita àquela que é a política fiscal do PAN, nós temos-nos pugnado por dois princípios basilares essenciais. Por um lado, garantir uma maior justiça social e por outro lado, uma justiça ambiental. E as duas não têm que ser antagónicas. Exemplo disso foi quando se discutiu na Assembleia da República a descida do IVA da eletricidade, em que também temos preocupações ambientais. O PAN foi o único partido a apresentar uma alternativa que foi aprovada, que foi o alargamento da tarifa social da energia a mais de 100 mil famílias. E, portanto, desta maneira nós conseguimos garantir que uma preocupação em reduzir os consumos de energia e, assim, consequentemente, a pegada energética e ambiental desse tipo de consumos, não pusesse em causa aquela que era a carga fiscal sobre quem mais precisa, nomeadamente as famílias mais carenciadas. Por outro lado, eu recordo que desde 2020 que o PAN tem vindo a propor na Assembleia da República a revisão dos escalões do IRS para as famílias, precisamente para aliviar a carga fiscal. E, tal como o PAN tem defendido, e não somos apenas os únicos, as Nações Unidas, o CDE, tem deixado o alerta. Taxa-se as entidades poluentes e ele vice-se as famílias. E o PAN defende não só... Esse equilíbrio é que às vezes é mais difícil. É difícil, mas é possível. Mas vamos falar de coisas concretas. Em relação à agricultura. O CDE tem-lhe feito algumas acusações, ao PAN, nomeadamente, de que está a asfixiar o pequeno agricultor com as taxas e com, cada vez mais, as regulamentações. Como é que responde a isso? Bom, neste caso, não posso discordar mais desse tipo de visão, até porque parece-me que é uma visão redutora do CDS, porque o PAN tem posto em causa. São atividades como a tauromaquia, como a casa, em que, de facto, beneficiam de muitos milhões de euros. E só no caso da tauromaquia estamos a falar de mais de 16 milhões de euros ao ano, direta e indiretamente, para esta atividade. Se pensarmos, por exemplo, no campo pequeno, beneficia de uma isenção de 12 milhões de euros da Praça de Touros do campo pequeno. E quando olhamos para outros setores da nossa economia, em particular no setor cultural, há aqui uma grande injustiça social de estarmos a canalizar verbas para uma atividade absolutamente anacrónica, cruel para com os animais, que já não deveria ter lugar na nossa sociedade em pleno século XXI. E, portanto, é isso que o PAN tem deixado muito claro, canalizar estes fundos para este tipo de atividades éticamente sustentáveis e mentalmente responsáveis. A atorada, eu começo mesmo por aí. Porquê é que acha que legislar sobre a atorada, como o PAN fez nos últimos tempos, sobre a idade de ir à atorada é folclórico? A palavra é da sua bancada parlamentar. Muito bem. Eu quero apenas deixar claro que há vários pontos. O primeiro é que o PAN é um partido animalista radical, e esta denúncia tem de ser feita para o PAN ser verdadeiramente mascarado, que quer destruir o nosso modo de vida. É muito importante dizer, vocês são animalistas radicais, um partido tem uma agenda ditatorial que quer ser um juiz dos costumes alheios e tem um fito que é a destruição do nosso mundo rural e do seu modo de vida. Portanto, isto tem que ficar absolutamente claro. E, por outro lado, o PAN parte de um equívoco bastante grave, é que coloca as pessoas e os animais exatamente no mesmo prisma, em pé de igualdade, e não são iguais, Inês Sosa Real. Não temos que colocar no mesmo prisma. Os animais e as pessoas não são iguais, por isso não procure animalizar as pessoas e humanizar os animais, porque este é um erro anacrónico. Portanto, este discurso, muito bem colocado, que Inês Sosa Real aqui nos traz, esconde uma evidência, é que o PAN é um lobo em pele de cordeiro. E deixe-me dizer outra coisa, o mundo rural e este modo de vida... O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? É um lobo com pele de cordeiro. Porque repare, porque o objetivo do PAN é destruir o modo de vida dos verdadeiros ambientalistas e cuidadores do ambiente, que são os caçadores, os agricultores, os produtores animais, esses sim preservam verdadeiramente o ambiente. O ambientalista, na visão do PAN, é aquela pessoa que tem um periquito numa gaiola, ou aquela pessoa que tem o peixinho no aquário, ou tem duas orquídeas na marquise, mas não são. Ou seja, você não gosta das paisagens do Douro Vinheteiro. Como é que a caça protege o ambiente, os caçadores? Eu vou explicar. Eu perguntei a Inês Sosa Real se não gosta das paisagens do Douro Vinheteiro. Foram produzidas por viticultores. Perguntei a Inês Sosa Real se não gosta também das paisagens das Searas Alentejanas. Foram também produzidas por agricultores. Agora, o ponto é, o PAN procura, através do aumento dos impostos e da perseguição fiscal das suas taças e das taxinhas, asfixiar estas atividades, o modo de viver e o ganha-pão de muitas pessoas. Eu dou-lhe apenas um pequeno exemplo para termos noção. O PAN defende a retirada de todos os apoios públicos à produção de carne e de leite. Eu perguntei a Inês Sosa Real se tem noção do impacto que isto tem na vida dos portugueses. É que um quilo, vou-lhe dizer, um quilo de carne de porco, aquela que é mais consumida por portugueses, custa sensivelmente, vou-lhe dizer, 5 euros. Com a retirada dos apoios, passa para o valor sensivelmente de 15. E um litro de leite em Portugal custa cerca de 70 cêntimos. Com a retirada dos apoios, fica para cerca de 1 euro e meio arredondado. O que você vai estar a fazer? Tem que dar a oportunidade da resposta. Só para acabar, o que o PAN vai fazer é com que as filhas mais pobres se fiquem privadas de uma alimentação básica e passem a ter uma alimentação deficiente em proteína animal. Muito bem, já vamos continuar e não me respondem das touradas, Inês. Responder a esta questão, ou seja, até que ponto é que essa regulamentação e as taxas, que foi a questão que eu pus inicialmente, pode asfixiar vida de famílias. E já agora, se a caça é ou não útil na defesa do ambiente? De todos. Não acreditamos e nem acompanhamos essa visão de sociedade. Aliás, a caça tem sido uma das atividades humanas apontadas internacionalmente e pela comunidade científica que mais pressão coloca sobre as espécies e a proteção da biodiversidade, o que é absolutamente essencial se queremos não só deixar um planeta mais vivo às futuras gerações, mas também contribuir para combater as alterações climáticas. Os 10 milhões de euros que ainda recentemente foram dados ao setor da caça pelo governo deveriam ser canalizados sim para proteger as espécies, por exemplo, os danos causados pelo lobo ibérico, que é, de facto, uma espécie em vias de extinção e que tanto deveria ser preservada. Portanto, não vê utilidade nenhuma na caça, nem económica, nem ambiental. Nem na caça, nem do ponto de vista económico, muito pelo contrário. Existem já estudos que nos dizem que a caça está a dar prejuízo ao próprio Estado. Quanto aos agricultores e àquilo que foi dito. Qual é o problema da produção animal? E eu já peço desculpa, também não interrompi, gostaria de competir. Não, mas podem-se interromper. Produção animal. Em relação, quer às questões de bem-estar animal, quer à questão da pecuária, não é o PAN que o diz apenas. É a Comunidade Científica Internacional, o roteiro para a descarbonização fala na necessidade de reduzirmos o número de animais que são explorados por via da pecuária intensiva e superintensiva. Se olharmos para Portugal e para o número de explorações pecuárias e legais que temos no nosso país, não só pondem causa a qualidade de vida das populações ao poluir os rios, as ribeiras, ter lagoas a céu aberto com cheiros nauseabundos juntos de populações... Inês, e como é que se salvaguarda a vida dessas pessoas que vivem e sobrevivem sobre isso? Com a transição para a empregabilidade verde. Isto vai ser uma inevitabilidade. As economias mudam e as dinâmicas económicas também mudam. Temos países hoje, como a Dinamarca, que já apostaram recentemente 380 milhões de euros na inovação para a produção vegetal. E é fundamental que em Portugal, e Portugal perdeu esta oportunidade com o PRR, e essa foi uma das críticas que apresentámos desde logo ao governo, com a pouca ambição que tivemos no aproveitamento dos fundos comunitários do PRR para a proteção ambiental. A Organização Internacional do Trabalho diz-nos que podemos criar mundialmente mais de 200 milhões de empregos verdes no nosso país. Deixe-me só... Começando, por exemplo, de eu calificar o país... Já percebi, já percebi. Mas e imediatamente como é que se resolve uma situação em pandemia? Para estas famílias? Em pandemia, o PAN tem apresentado soluções concretas... Não, 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 para estas famílias, em termos de taxar. Em termos de taxar, aquilo que o PAN tem proposto de forma muito clara e muito concreta é não só garantir o alívio da carga fiscal das famílias, mas ao nível das empresas, a baixa do IRC, o PAN tem defendido isso, com critérios ambientais e de banho-estar animal, evidentemente... Francisco Rodrigues Santos, ainda não me respondeu às touradas. Ou seja, porquê é que as touradas... Não, mas eu explico porquê é que é muito importante responder isto, Sr. Adelino. Porque a Inês acabou de defender o argumento para a taxação da produção animal em Portugal e a redução e limitação da produção com base na pegada ecológica. Eu vou-lhes explicar porquê é que isto é um mito. Bem, em primeiro lugar dizer que vocês colocam... Nós somos todos que dizemos ao CDS, ao Corteiro da Naturalidade Carbónica. Mas eu explico porquê é que a sociedade intelectual nos recomenda a desmentir imediatamente aquilo que está a dizer. Primeiro ponto, vocês colocam os direitos dos animais à frente dos direitos das pessoas. Os animais têm um estatuto jurídico próprio. Nas cintas, as pessoas podem comer carne, não podem, se passam com uma alimentação necessitária... Tem um estatuto jurídico próprio. Agora, a gente vai ver aquilo que foi provado em uma legislação. Se souber, e se estudasse, sabia que a produção animal em Portugal é maioritariamente extensiva. O que é que isto significa? Do ponto de vista dos sistemas de carbono, são positivos, sabe porquê? Porque baseiam-se em pastagens. E sabe qual é a solução que ela defende? Então é assim, vamos ver o seguinte. Deixávamos de produzir carne. Por absurdo, se seguíssemos a dieta vegetariana que o PAN recomenda a todos os portugueses. O que é que temos de fazer? Importar carne. Importar carne de todas as partes do mundo. Portanto, é óbvio que a pegada ecológica seria muito maior. Mas agora vamos imaginar por absurdo. Só isto. Tem que responder às touradas. Para terminar, imaginemos que passávamos todos a seguir uma dieta vegetariana. Sabe o que é que substitui a carne? Sabe qual é que é a base desta alimentação? São a soja e os derivados da soja. Que é utilizada para a produção animal. São responsáveis pela desfluestação em várias zonas tropicais. E mais, tem uma pegada ecológica enorme e carbónica. Deduz-se. Não quero falar das touradas. É que temos que avançar e estamos a... Mas eu vou explicar porquê. Que a substituição pelos derivados da soja tem uma pegada carbónica ainda maior. Por uma razão simples. Porque a soja é importada ou da América ou do continente asiático. Ficou claro. Isso parece mais do que evidente. Por que é que é uma questão folclórica quando o PAN tentou aprovar a lei para limitar a idade de acesso à tourada? Porque o PAN não quer limitar a idade de acesso à tourada. O PAN já aumentou o IVA da tourada para 23%. Ao contrário de todos os espetáculos culturais. O PAN quer acabar com a Toro Maquia. Sabe porquê? Porque o PAN é um partido ditador. Tem um gosto diferente dos portugueses. E não se contenta em ser diferente e respeitar a liberdade dos outros. Querem pô-la. Oh, Inês Sosraldo. Perita-me dizer-lhe uma coisa. Segundo a última sondagem feita pela sondagem em 2019. Há 3 milhões de portugueses que são aficionados. Sabe quantos votos teve o PAN? 140 mil. Sabe que há 87% dos portugueses que diz que não é contra as touradas. Ora, as touradas, de acordo com a nossa lei, respeito à legislação, é uma arte performativa com raízes culturais profundas na sociedade portuguesa. Portanto, não gosta de touradas, não assista, não procura poribí-los. Não se indiscou. A Inês Sosraldo começou o debate a defender a liberdade de imprensa. Sabe que a Inês Sosraldo, no programa que defende, diz exatamente isto. Que as estações privadas devem ser proibidas de transmitir touradas em sinal aberto. Onde está o seu respeito pela liberdade de imprensa? Inês, responde à questão das touradas para avançarmos. Bom, para nós é muito claro. Quem quer respeito pelos animais, quem quer, de facto, uma sociedade progressista que não fica capturada no século passado e em que respeita, de facto, e ilumina as formas anacrónicas de divertimento. Eu coloco-lhe uma questão muito simples, Francisco. Imagino eu, 140 milhões de pessoas, a turmaquia, em Santarém, quantos vereadores elegeu em Santarém? Mas não interessa, sabe que a tourada não é património do CDS? É a sua ignorância do país real. Eu sou o Francisco, deixe-me deixar concluir. O PAN tem uma visão de sociedade progressista, de respeito profundo por todas as formas de vida, tendo conseguido alcançar, do ponto de vista histórico, um reconhecimento, um estatuto jurídico próprio dos animais. Não significa isto, que estamos a colocar os animais no mesmo patamar das pessoas, mas estamos a reconhecer a dignidade que eles nos merecem. Porque os animais não devem ser maltratados no nosso país. E o PAN não está sozinho, o PAN não está sozinho nesta demanda. Connosco está, por exemplo, toda uma sociedade civil em movimento que defende a mesma coisa. Basta olharmos para o estudo que foi feito pela Universidade Católica em Lisboa, que reconheceu que, efetivamente, não só em Lisboa, por exemplo, os lesboetas não são a favor das touradas. No caso, em concreto, desta atividade... Francisco, eu peço desculpa, mas eu gostaria de concluir o seu concluir. Por favor, deixa eu concluir. Eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Mas deixa eu concluir que está em vantagem. Não só sei, como também tivemos o cuidado de colocar essa questão... O que é que diz essas pessoas? Francisco, por favor, deixa eu ver. Tivemos o cuidado de colocar essa questão, quando da pandemia, de quantas pessoas é que, de facto, tinham pedido esse tipo de apoio. E não houve perdas de postos de trabalho durante a pandemia relacionadas com a tauromaquia. Os únicos postos de trabalho que se extinguem com o fim da tauromaquia são de meia dúzia de pessoas que estão ligadas ao lobby da tauromaquia e que beneficiam destes milhões de euros. Os portugueses gostariam, de certeza, de saber para onde é que foram, por exemplo, os 90 milhões de euros para o campo pequeno, para que se fossem lá realizadas, touradas, e que desapareceram no processo de resolvência. Bom, este é um tema que vos separa, é claramente um tema que vos separa. E quem quer defender os animais, votará para a nossa vida, certamente. Muito bem, eu já ouvi as exposições. Pode dizer uma coisa, o CDS no governo vai baixar normalmente o IVA na tauromaquia. Isso não vai acontecer, porque para isso teria que ser eleitoral. Vamos olhar para a presença... Francisco Inês, vamos olhar para uma presença eventual no governo. Pergunte-lhe, e já que lançou o tema, pergunte-lhe se... Já vimos aqui como vocês estão divididos, sabendo que o PAN não afasta uma hipótese de poder apoiar um governo do PSD, o CDS também não. Eu pergunto-lhe, era possível ver o CDS a apoiar uma solução do governo com o PAN depois do que vimos aqui, em termos de pontos tão diversos e tão disparos? Que o PAN é absolutamente impossível, até porque o PAN desconhece o óbvio. Há pequeno-me quando falou da caça... Não, mas o que eu estou a perguntar é se, fazendo o PAN a parte de uma solução do governo do PSD, isso seria um impedimento, uma linha azul, que vocês não têm linhas vermelhas, portanto não faria parte de um governo do PSD onde estivesse o PAN. É absolutamente impossível onde seja o PAN. O PAN desconhece as atividades do mundo rural. Há cerca de 250 mil caçadores. A Inês Souza Regal foi capaz de dizer aqui que os caçadores não fazem o controle das peças. Já sabemos que é a linha azul. Os caçadores não são terroristas, Inês Souza Regal. Não podemos voltar ao mesmo tema. São os principais tores da biosfera. Inês, é mesmo a pergunta. João Delino, isto é importante dizer-se. Mas já disse e está brincado. Mas eu quero explicar porque é que não estou vivendo com o PAN. Posso explicar? Explique. Então, com propostas muito concretas. Não, não é possível. Não vai dizer as propostas todas, não é? Não, não. Mas vou explicar porquê. Olha, o PAN... Já vimos aqui. Não, mas o PAN votou contra uma proposta do CDS que é a Via Verde Saúde que permita aos doentes poder aceder a tratamentos quando passaram o tempo de férias no Hospital Particulares e Sociais. É contra, mas defende um SNS para cães e gatos. É contra a criminalização do abandono de idosos nos hospitais, mas defende a criminalização do abandono de animais de companhia, de todos os animais que agora é uma inovação... Tudo isso e mais algumas coisas. É contra a eutanásia. É a favor de a eutanásia o PAN. Não há três respostas. É a favor de a eutanásia, mas é contra o abado de animais. Inês, a mesma pergunta que fiz, ou seja, a Inês já disse que se for caso disso, poderá viabilizar uma solução do governo se for necessário, quer à direita, quer à esquerda. Com um governo, PSD eventualmente, com o apoio do CDS, não muda de opinião? Continuaria a fazer parte dessa solução do governo? O PAN é um partido que se apresenta como uma verdadeira alternativa governativa. Tem trazido causas fundamentais para a Assembleia da República. Não é isso que eu lhe perguntei. Mas já lá vou, porque é importante que as pessoas percebam o que é o ADN do PAN e aquilo que defendemos para perceber se existe ou não esta possibilidade de aproximação. que viabilizaria o governo de PSD. Agora, quando existe esta visão redutora do mundo rural, e o PAN tem apresentado inúmeras propostas para defender o mundo rural, aliás, não só para a ferrovia, para diminuirmos a coesão territorial que existe no nosso país... Eles querem acabar com as atividades no mundo rural. A mesma coisa. As atividades do mundo rural não se esgotam na caça e menos ainda na taromachia. Assim sendo, faria parte de uma solução governativa com o PSD em que estivesse o CDS? Aquilo que para nós é essencial é fazer avançar as nossas causas. Eu peço desculpa, Francisco. Deixa eu ver, Francisco, que só um minuto. Eu compito, tive o cuidado de o ouvir. Eu agradeci também que deixasse concluir. Mas responda-me à questão. Aquilo que teria que estar em cima da mesa era o acompanhar de linhas vermelhas do PAN nestas matérias, quer em matéria ambiental, quer em matéria animal. Seria impossível. E portanto, ou o CDS, de facto, caso consiga manter a sua representação na Assembleia da República, consegue aproximar-se do século XXI daquilo que é, de facto, a defesa não só de outras formas de vida, mas também, do ponto de vista social, matérias de igualdade como as questões LGBTI. A mesma minutera de igualdade de género... apoiaria ou não? Portanto, seria difícil fazer parte de uma solução governativa? Teria que ser. As outras forças políticas a virem ao encontro daquilo que o PAN defende. Bom, Inês, deixe-me só corrigir uma coisa que o Francisco... Não, mas deixe-me só corrigir. O PAN acompanhou na Assembleia da República a criminalização do abandono de pessoas idosas. Aliás, apresentámos uma iniciativa legislativa. Votaram favoralmente a proposta do CDS? Bom, mas já são contra o abandono de todos os animais, incluindo... Convém que tenha presente isto. Mas sei que a Inês Sosreal acha que o cavalo também deve ser um animal de companhia. Vamos ter que terminar a mesma pergunta para os dois. Inês, já lhe fiz a pergunta da governabilidade. Se perder deputados do grupo parlamentar do PAN, como tem, demite-se a abandonar? Esta direção estará cá para lidar com qualquer resultado que seja. Para nós, o mais fácil, para nós, aquilo que é fundamental é continuarmos a defender as nossas causas. A redução dos deputados também é uma voz no Parlamento. Se a perder... Esta direção estará cá para assumir as responsabilidades que houveram. Preciso que a mesma pergunta, ou seja, é óbvio, olhando para as sondagens, se o CDS tiver um resultado que leve a perder deputados, do número atual que tem, o que é que isso significa para a sua liderança? Deixe-me só dizer isto um parênto de Santos. Ainda tenho tempo. Ainda tenho tempo. É dizer o seguinte, eu acho que a Inês Sosreal já se devia ter admitido das funções de presidente do PAN pelo seguinte, a partir do momento em que esse moralismo irritante que o PAN defende, esbarra na vossa incoerência e falta de credibilidade, eu acho que é o grau zero da política. A Inês Sosreal é a maior crítica dos agricultores, mas tem estufas no Montijo. Não vamos voltar a essa questão porque eu não tenho tempo para falar sobre ela e estamos no final, Francisco. Ele chamou túneis, mas em ordem milha que são exatamente iguais já chamou estufas. Francisco está a levantar uma nova questão e estamos no fim do debate. Inês, não lhe 30 segundos porque esta questão não pode ficar por responder. São ataques consertados da CAP, dos interesses instalados, de quem está ao lado, acima de tudo, de grandes críticas e não da pequena prisão que está a levantar. Francisco tem de terminar e não me respondeu, registro que não me respondeu. A sua liderança fica ou não em causa se perder deputados do grupo atual do PSD. O que eu tenho para lhe dizer é que eu defendo uma cultura em regime de estufa e ainda bem que a Inês Sousa Real também defende porque sabe para mim para todos os portugueses ter legumes frescos e não há não responder à pergunta. Deixe-me criticar as estufas porque como sabe, no seu caso, até exportam, até criam produtos agrícolas e sabe muito bem que é importante haver este tipo de regimes para diversificar a dieta mediterránea. Sobre a sua liderança e sobre o resultado do CDS-PP. Eu estou absolutamente convencido que o CDS-PP vai ter um bom resultado eleitoral no próximo dia 30 de janeiro porque somos um partido que defende o mundo rural. A pergunta é, tenho que responder à pergunta, se diminuir o número de deputados no Parlamento, a sua liderança está em causa ou não? Demite-se ou não? Ouça, a minha resposta é assim, eu nem sequer considero o cenário de perder deputados nas próximas eleições dos 18 de janeiro. Estou absolutamente convencido. Não vai perder deputados? Não, acredito que o CDS não vai perder deputados e vai inclusivamente ter hipótese de crescer nas próximas eleições e se perder, 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 e se perder. claramente não é, se perder a minha avaliação naturalmente. Para o Serviço Nacional de Saúde, e se é que fica fora da Universidade. Obrigado, Francisco. Rodrigo Jesus Santos. Chegámos ao fim, como vêem, os tempos estão equilibrados com uma vantagem para o Francisco. Peço desculpa aí, nestes são mais alguns segundos. Obrigado a ambos. Cá estaremos para novos debates. Termina aqui mais um debate legislativo às 22. Regressamos então amanhã às 18 horas para novo debate, desta vez entre o CDS e a Iniciativa Liberal. Fique bem, boa noite, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri